Simona Magê de Lavadão Desculpa aparecer assim, não quero trabalhar Só escuta e deixa eu terminar Vai, vai, saudade Em nome que sou eu, meu coração ainda é teu E se tu não perceber, tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê É que é o vivo! Sou pessoa ao vivo Você pode me ouvir Tinha nada pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome que sorriu Meu coração ainda é teu E se tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo